Não quer nem saber o que é o Wing Chun? Sabe lutar? Seguinte, é um contra um. Não sou covarde. E vocês não se metam. Certo. E tem uma regra. Dedo no olho e não vai. Cala a boca que eu tô com pressa. Cala a boca. Se rende! De jeito nenhum. Fala que perdeu. Fala! 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 Fala!